Na manhã desta quinta-feira, o governador Rafael Fonteles comandou a solenidade de lançamento do Programa de Valorização da Agricultura Familiar, que tem como objetivo tornar mais eficaz e modernizar o trabalho no campo. O programa é formado pelos eixos de ampliação e qualificação, modernização, comércio, geração de emprego e renda, fortalecimento de organizações sociais, infraestrutura e saneamento. O lançamento no Palácio de Karnak contou com a presença do governador do Estado, políticos, secretários e representantes da sociedade civil organizada. A coordenação do programa vai ficar por conta da Secretaria de Assistência Familiar do Estado. São ações de mecanização de tecnologias adaptadas à agricultura familiar, um forte programa também de comercialização dos produtos da agricultura familiar e um incentivo à produção de alimentos saudáveis e também a utilização de energias renováveis, como a energia solar nos empreendimentos da agricultura familiar. Outros órgãos também vão trabalhar em parceria para fortalecer a agricultura familiar do Estado, incluindo a Secretaria de Assistência Técnica e Agropecuária. A Secretaria de Agricultura Familiar, ao entregar equipamentos, a entregar mudas, por exemplo, de plantas ou sementes, é necessário que haja a explicação, o treinamento e a capacitação desses trabalhadores para fazerem uso desses equipamentos e desses produtos. É onde entra a parte de orientação, de assistência ao agricultor familiar através da assada. Durante o evento, foi assinado contratos com algumas entidades do interior, com o objetivo de expandir e incentivar a alimentação saudável. No Piauí, 80% dos estabelecimentos são da agricultura familiar. O Piauí ocupa a quarta posição do Nordeste no segmento. O governador Rafael Fonteles destacou a importância do programa. É através dessas associações, desses conselhos, desses movimentos organizados, que essas políticas públicas viram realidade. Seja o programa de aquisição de alimentos, seja o programa de alimentação escolar, seja o acesso a mudas, sementes, tratores, quistes de irrigação, tudo isso envolve o aumento da produtividade, o aumento da produção e mais renda para o nosso povo que vive no campo, que é a nossa grande obsessão. O governador falou também da necessidade de investimentos em áreas onde o Piauí se destaca, mas, no entanto, ainda não são exploradas para o desenvolvimento do Estado. Eu lamento que a gente não ainda está onde deveríamos estar, na parte de frutas e peixes. Eu acho que a gente precisa avançar muito e vamos avançar, porque temos água abundante na maior parte do Estado. Acho que a gente tem que fortalecer a produção de suínos, além da pecuária bovina, os bovinos, que já é da história do nosso Estado, fortalecer o grande, o pequeno e o médio produtor de bovinos.